Reloginho na tela, por favor, meio-dia e quarenta e seis. Amigo da onça, né? Um hóspede. Não, não, esse não. Pelo amor de Deus. Ele foi morto dentro de uma pensão, pelo amigo dele. O amigo é o principal suspeito. Reportagem completa, no ar. O jovem Gabriel Fernandes tinha 24 anos e morava em uma pensão na PR-423, no bairro Estação, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Ele estava aqui nesta pensão há cerca de três meses. Por volta das nove horas da noite, alguns moradores estavam reunidos. Alguns deles bebiam. Em um desses momentos, aconteceu uma discussão e o Gabriel foi esfaqueado. Para a polícia, chegou a informação que Gabriel foi ferido por um amigo. Um dos moradores da pensão ouviu os gritos da vítima. O Carlos tentou, de todas as formas, ajudar o jovem. Tentei estancar o sangue dele. Só que, quando eu falei, quem fez isso aí? Daí eu não tinha mais notícias. Foi um momento, assim, é... Horrível, né? Cara, ó, a gente quer tentar fazer a pessoa viver e a pessoa desistir da vida. O autor fugiu do local. Ele também seria morador da pensão. O terrorрип fez isso, aflapa de gente, A doeINA aí, Scot hooká – oh, é um lugar de mentions. Assim não%, ciência é um lugar de festaости. As parças de gente, nós temos uma 신�ança é um lugar de garantir. Obrigado.